Nem pense em ficar grávida, em fazer o seu enxoval, em presentear aquele menininho que vai até 6, 7 anos sem passar aqui na Passo a Passo, porque eles são fabricantes. Tem sempre modinho aquilo que você tá esperando. Dá uma olhada o que tem de vestidinho pras meninas agora no final do ano, no verão. Aquele kit que você procura sempre faz um super sucesso, né, Luísa? Um super sucesso. Ele é 8 peças, 100% algodão, 3 de 20 e 90. São 8 peças. Se você quiser colocar 10 peças, 15 peças, 20 peças, tem todos os enfeites, acessórios pra você deixar esse kit muito mais completo, com várias estampas. E eles são fabricantes e você tá falando, ah, não sei se o preço é legal, não sabe? Vem cá, dá uma olhada. Olha os vestidinhos em algodãozinho. Vestidinhos em malha, PMG saindo a 3,90. E aqui? Macaquinho também, PMG 3,90. Os conjuntinhos? Conjunto pra menino, PMG 3,90. 3,90. Vê se isso é preço, gente. E os biquininhos aqui? Biquini do P ao GG, 4,90. Os macaquinhos? Macaquinho em malha, 4,90. Pezinho? Macaquão com pezinho, 4,90. E os conjuntinhos? Conjunto pra menino, 1, 2 e 3, 4,90. 4,90. Gente, e os plushes? O plush do RN ao M é 7,90. 7,90 é super procurado, todo mundo precisa. Agora vem aqui com a gente, namora os vestidinhos agora pro final do ano, pras festas, olha esse aqui de lacinho, que graça, gente. Tudo isso é passo a passo. Você vai fazer uma coisa, acima de 60 reais, entrada 30,60. Acima de 250? Entrada 30,60 e 90. Tem uma peruada esperando na estação Tiradentes do metrô. Liga pra cá pra saber o dia e o horário. 220-7588, 222-3180, de segunda a sábado, às 9h às 18h, domingo, às 10h às 17h. O endereço? Rua General Flores, 164, no Bom Retiro. Tudo isso é passo a passo. São fabricantes. Vem pra cá e faça festa. Vem pra cá e faça festa 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 Obrigado.